Gente, o ano acabou e a gente já está mirando em 2023, né? A dica de ouro agora é que estão abertas as inscrições para o IFB, que é o Instituto Federal de Brasília, para cursos de graduação e licenciatura para o ano que vem. As inscrições vão até o dia 19 de janeiro, então fica ligado nessa data e também porque é de graça, muita gente vai procurar. Você tem uma chance tanto de entrar para esse time e a gente vai descobrir os cursos agora com a Carolina Rabello. Quais cursos e em quais unidades serão as aulas, hein, Carol? Oi, Neila, bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no Def Noir. Estamos de volta trazendo essa boa notícia para quem busca, né, um curso profissionalizante, uma graduação e entrar no mercado de trabalho depois de ter esse certificado, é claro. E é justamente isso que o Instituto Federal de Brasília, especificamente esta unidade aqui, tá, da 610 Norte, que é onde nós estamos, é o que eles oferecem para o ano que vem, tanto curso de graduação quanto de licenciatura. Eu separei aqui os cursos, Neila, porque são várias áreas legais, a primeira delas para gestão pública, são 90 vagas para o turno vespertino e 90 vagas para o turno noturno. Então, esses estudantes vão sair daqui capacitados e prontos para trabalhar em instituições públicas voltadas a esse assunto. Também tem aula e curso para sistemas para internet, a gente sabe bem a importância da tecnologia hoje nas nossas vidas, e é que esses estudantes, então, vão ter acesso com especialistas, vão aprender a criar sites, plataformas digitais, aplicativos. Então, é muito importante também esse curso nos dias de hoje. É claro que esse estudante já sai daqui conseguindo emprego no mercado de trabalho aí no ano de 2023. Também tem cursos em eventos, são 40 vagas para as aulas que acontecem pela manhã, aqui na 610 Norte. Essas pessoas vão aprender a organização de eventos, ter uma gestão de eventos. E aqui na Capital Federal, a gente também sabe que acontecem muitas festas, muitos shows, tem muita, então, oportunidade para essas pessoas que acabarem se formando aqui, tendo acesso a essas oportunidades. E por fim, Neila, para finalizar, tem licenciatura em dança, são 30 vagas que vão acontecer pela manhã, e as aulas são sempre presenciais aqui no Instituto Federal de Brasília, nesta unidade, na 610 Norte. Então, as inscrições estão abertas para esses cursos de graduação e licenciatura até o dia 19 de janeiro, para quem se interessou, para quem deseja ter uma capacitação profissional, ter um currículo ali, ter o certificado desse curso e conseguir entrar no mercado de trabalho ali de maneira mais simples, mais fácil, é de extrema importância. Então, as inscrições estão abertas e a gente reforça aqui que o Instituto Federal de Brasília atua de maneira gratuita. Então, a pessoa não precisa desembolsar nenhum real, porque aqui eles têm todos os equipamentos, todos os especialistas disponíveis para esses estudantes, viu, Neila? Como é que faz para se inscrever, Carol? É pelo site ou é presencial? Tem as duas opções, Neila. A primeira delas, pelo site, que eu vou pedir para colocar aí na tela para quem nos acompanha aqui, que é o ifb.edu.br. Ali a pessoa já consegue se inscrever, preencher os seus dados e dizer qual curso se interessa. Lembrando que é preciso, na verdade, apresentar a nota do Enem também, para fazer essa inscrição. ou presencialmente nesta unidade, tá, da 610 Norte, a pessoa precisa também trazer o documento oficial com foto. E aqui eles têm funcionários e servidores das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, disponível, então, para auxiliar esses estudantes no momento da inscrição. Então, se você deseja se inscrever, fazer algum desses cursos, tem essas duas opções, através do site, ou vindo presencialmente na 610 Norte. Neila. Maravilha, Carol. Então, já agiliza aí seu 2023, que vai ser o ano da sua virada. Tá bom? Decida.